Piseiro e Cana 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 Com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas vagas se riscassem procurando o corte São dois corações escutando quem é o mais forte Chamando a pegada diferente, cerrafa, palatina e grana Chamando a pressão Chamando-se a Piseiro e Cana e Rafa Bala no comando Agora o meu parceiro Isaia é o partido traneado Piseiro e Cana e Rafa Bala no comando Você me deu muito do bem e eu não respondi sem saber quem era Mas visitei o seu perfil e vi que era aquela minha paquera Então fiquei feliz e fui lhe responder que era chance de falar com você Mas não adiantou, a tela apagou Meu smartphone bugou, meu celular deu pau E bem na hora que ia falar com você Não pude responder, não pude te escutar Mas que droga esse celular, meu celular deu pau E bem na hora que ia falar com você Não pude responder, não pude responder Não pude responder, não pude te escutar Mas que droga esse celular Chamando a pegada diferente, cerrafa, cerrafa, grana e Rafa Bala no comando Essa é nossa Estouro, menino Você me deu muito do bem e eu não respondi sem saber quem era Mas visitei o seu perfil e vi que era aquela minha paquera Então fiquei feliz e fui lhe responder Era chance de falar com você Mas não adiantou, a tela apagou O meu smartphone bugou, meu celular deu pau E bem na hora que ia falar com você Não pude responder, não pude te escutar Mas que droga esse celular Meu celular deu pau E bem na hora que ia falar com você Não pude responder, não pude te escutar Mas que droga esse celular Agora meu amigo, meu parceiro já vai Essa música não é estourada Chamando a pressão Agora meu parceiro, Tiago Chama Ei, sucesso! Isso é Rafa, fala diretamente de São José do Brasil pro Jamil Paraíba Piseiro e cana Para mais uma A batida é diferente Você diz pra todo mundo que tinha terminado Inventando desculpa pra justificar sua traição É mentira É mentira E que você não tava mais comigo Se você não é fiel Se o forte seu não é amar Por que me enganar? Pra que me despertou o amor? Oh, Ruth Oh, Ruth Por causa de você eu tô só um gude-gude Oh, Ruth Oh, Ruth Você me traiu numa mesa de esnude Oh, Ruth Oh, Ruth Por causa de você eu tô só um gude-gude Oh, Ruth Oh, Ruth E você me traiu numa mesa de esnude Ei, Ruth Ferroada Mais uma nossa e ser misericada Aperta o play, papá Você diz pra todo mundo que tinha terminado Inventando desculpa pra justificar sua traição É mentira E que você não tava mais comigo Se você não é fiel Se o forte seu não é amar Por que me enganar? Pra que me despertou o amor? Oh, Ruth Oh, Ruth Por causa de você eu tô só um gude-gude Oh, Ruth Oh, Ruth Você me traiu numa mesa de esnude Oh, Ruth Oh, Ruth Por causa de você eu tô só um gude-gude Oh, Ruth Oh, Ruth Você me traiu numa mesa de esnude Semana fegada diferente Seque, Zene, Clane, Rafa, Bala no comando Uh! Bora, meu parceiro, meu irmão Ricardo Caio Se já me esqueceu Pra queira olhar os meus stories Porque diz que é minha fã E fica curtindo minhas fotos no Instagram Para de mentir pras suas amigas Que você brigou comigo Que você não me quer mais Me manda no TV coraçãozinho E carinha de chorinho Fotos sexuais Eu visualize e não respondo Vejo que não é comer Mas se quiser eu tiro um print E mostro a todo mundo Quem é que tá mentindo Se já me esqueceu Pra queira olhar os meus stories Porque diz que é minha fã E fica curtindo minhas fotos no Instagram Se já me esqueceu Pra queira olhar os meus stories Porque diz que é minha fã E fica curtindo minhas fotos no Instagram Para de mentir pras suas amigas Que você brigou comigo Que você não me quer mais Me manda no TV coraçãozinho E carinha de chorinho Fotos sexuais Eu visualize e não respondo Vejo que não é comer Mas se quiser eu tiro um print E mostro a todo mundo Quem é que tá mentindo Se já me esqueceu Por queira olhar os meus stories Pra queira olhar os meus stories Pra queira dizer que é minha fã E fica curtindo minhas fotos no Instagram Se já me esqueceu Por queira olhar os meus stories Pra queira dizer que é minha fã E fica curtindo minhas fotos no Instagram Piseiro Icana e Rafa Bala no comando Piseiro Icana e Rafa Bala no comando fazendo a diferença Aperta o play papá Foi bom te encontrar, foi bom te conhecer E procurava alguém assim, eu vou amar você O seu lindo sorriso, me faz muito feliz Você é o que eu preciso, é tudo que eu sempre quis Maravilha nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha nossas vidas, meu coração é seu lugar Maravilha nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha nossas vidas, meu coração é seu lugar Eu quero ouvir tua voz em cada amanhecer Viver ao lado seu e ver a vida acontecer Você é o sonho lindo, eu gosto de sonhar Maravilha nossas vidas, você e eu, que bom amar Maravilha nossas vidas, meu coração é seu lugar Maravilha nossas vidas, meu coração é seu lugar Maravilha nossas vidas, meu coração é seu lugar O relógio já não marca as horas, não faz chiqueza, o tempo parou Um dia parece dez anos, ditadinha só, parece com mil E a saudade que machuca e não dá treco, as lembranças me devoram Machucar sem dor, doitado bate um desespero A nossa cama de casal virou cama de solteiro Ah, se eu fosse você, voltava pra mim Viria a me amar, ser comigo feliz Ah, se eu fosse você, voltava pra mim Viria a me amar, ser comigo feliz A batida é diferente Ora mais um sucesso, isso é misericórdia, essa nossa tá estourada O relógio já não marca as horas, não faz chiqueza, o tempo parou Um dia parece dez anos, ditadinha só, parece com mil E a saudade que machuca e não dá treco, as lembranças me devoram Machucar sem dor, doitado bate um desespero A nossa cama de casal virou cama de solteiro Ah, se eu fosse você, voltava pra mim Viria a me amar, ser comigo feliz Ah, se eu fosse você, voltava pra mim Viria a me amar, ser comigo feliz Ishericana, capa baltomana Uh Legenda Adriana Zanotto